Música Olá, boa tarde para você que está acompanhando a TV Evangelizar em Maringá ou em uma das mais de 40 cidades da região. O Maringá em Pauta já está no ar. Neste final de semana, a temperatura fica estável na região. O tempo fica nublado, mas sem possibilidade de chuva. Em Maringá, o sábado será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, mas sem possibilidade de chuva. A mínima será de 20 e a máxima de 30 graus. No domingo, a mínima será de 21 e a máxima de 30. Em Ivaiporã, o sábado terá a mínima de 18 e a máxima de 29 graus. No domingo, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite, com muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A mínima será de 19 e a máxima de 30 graus. E neste domingo, dia 27, o município de Ivaiporã realiza a terceira edição do Caminho de Peregrinação de Jesus das Santas Chagas. O Caminho de Jesus das Santas Chagas é uma jornada de evangelização em que os participantes acolhem e intercedem por intenções e pedidos de oração do povo de Deus. Em Ivaiporã, o trajeto de peregrinação tem 14 quilômetros e o percurso passa por sete localidades. Cinco são alusivas às Chagas de Cristo. A programação terá início às 6 horas da manhã com uma celebração para início da caminhada. Depois, os participantes iniciam o percurso. O encerramento acontece com uma missa na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no distrito de Jacutinga. O Parque do Engar passará por obras de contenção de erosão e desvios de canais de drenagem. A obra de saneamento ambiental é para evitar processos erosivos e implantar desvios nos canais de drenagem pluvial. A elaboração do projeto e coordenação dos trabalhos é do Instituto Ambiental de Maringá. O recurso aplicado será de mais de R$ 1,7 milhão. O prazo de execução é de 270 dias. A gente tem aqui, foi feito aí lá pelos anos de 2010, 2011, dois canais de drenagem que conduz a água pluvial de todo o entorno do Parque do Engar, diretamente para o Córrego Moscados. Com a velocidade e o volume, esse processo acabou ocasionando ao longo dos anos processo erosivo na cabeceira do córrego. Com essa obra de agora, a gente vai desviar parte dessa água para o lago, também contribuindo aí para que o lago possa voltar ao seu volume normal, a médio e longo prazo, diminuindo a água que chega no córrego, resolvendo processos erosivos, minimizando os impactos ambientais dentro do parque. Então é uma obra de saneamento do parque. Nesta época do ano, é comum as pessoas planejarem viagens de férias com a família ou grupo de amigos. Neste momento, é preciso muito cuidado na hora de fazer a locação de um apartamento ou uma casa. Nessa época do ano, os chamados golpes imobiliários aumentam. Uma situação comum nesta época é quando duas pessoas fazem a locação do mesmo imóvel, ou ainda quando uma pessoa paga adiantado pela locação e depois não consegue mais contato com o anunciante. Isso acontece porque golpistas clonam anúncios reais para enganar os interessados. O coordenador do PROCON, Edjalma Batista, faz um alerta sobre os cuidados para evitar prejuízos. A gente está trazendo uma série de orientações aqui no PROCON porque estão ocorrendo muitos golpes. Então nós temos aqui algumas dicas para que os consumidores, quando vão buscar esses apartamentos, casas, principalmente no litoral, eles se atentem a alguns detalhes, sobretudo com relação ao valor. Quando o preço é muito atrativo, muito diferente dos demais, certamente tem algum problema, é algum tipo de golpe. Outra coisa é para se atentar bastante com quem está vendendo. Essa pessoa é um corretor credenciado, ela tem registro no Cresce, é uma pessoa idônea. Buscar essas informações antes de fazer qualquer tipo de pagamento. Se for um golpe, as pessoas precisam fazer um boletim de ocorrências, registrar todos os fatos. Se teve algum pagamento, já juntar esse comprovante de pagamento. Tentar já de imediato um contato com a instituição bancária para ver se há oportunidade de bloquear esse pagamento antes da pessoa sacar. Se foi feito no cartão, tentar já um bloqueio das parcelas eventuais que foram feitas. A inteligência artificial chegou para ficar e a cada dia ela se torna mais útil para os diferentes setores de serviços, sejam eles públicos ou privados. Imagine abrir uma palestra com uma apresentação de um avatar seu, gerado por inteligência artificial. Esse vídeo, por exemplo, foi gerado por Iá em cinco minutos, usando apenas uma foto, amostras da voz da Marta e esse texto de abertura. Já passou o tempo de termos medo da inteligência artificial. Ela é realidade e é preciso saber utilizá-la para não ficar para trás. Marta Gabriel é considerada uma das principais pensadoras digitais do Brasil. A especialista em Iá palestrou para servidores públicos no Teatro Guaíra, em Curitiba. Já perguntava a vocês mesmo quantas coisas do dia a dia que vocês podem perguntar se tem uma maneira de fazer um espaço melhor, ou seja, simples. Muitos governos compreendem o potencial da inteligência artificial no serviço público e já utilizam ferramentas de Iá. Cada vez mais a inteligência artificial participa da vida das pessoas e participa do governo como um todo. E o governador nos deu uma determinação de trazer cada vez mais a inteligência artificial para que a gente possa fazer com que o Estado seja mais ágil, atenda melhor o cidadão e melhore a sociedade como um todo. Essa é uma realidade que vai transformar a vida da nossa sociedade. Nós vamos demonstrando o que está sendo realizado e naturalmente provocando o servidor público para que a gente possa construir novas soluções. Isso tudo reduz tempo, melhora o atendimento ao cidadão, reduz custo e quem ganha é a sociedade do Paraná. Se a inteligência artificial é capaz de agilizar processos e gerar ganhos no setor público, no privado não é diferente. Ferramentas de Iá permitem, por exemplo, que as empresas automatizem tarefas, ofereçam aos clientes experiências personalizadas e consigam fazer projeções sobre resultados de vendas. Porque a Iá é a tecnologia mais poderosa hoje, ela capitaneia todas as outras. E a outra coisa, a Iá dá para aplicar para melhorar qualquer problema que a gente tenha hoje. Então, se você está com um evento para discutir Iá no Estado, você consegue melhorar todas as dimensões do Estado. Na próxima segunda-feira, 28 de outubro, é celebrado o Dia do Servidor Público. A data é um ponto facultativo e, por conta disso, não haverá expediente no Paço Municipal, em Maringá e nas Unidades Básicas de Saúde. O atendimento nesses locais retorna na terça-feira, dia 29, a partir das 8 horas da manhã. Já na Rede Municipal de Ensino, nas UPAs e no Hospital Municipal, o atendimento segue normalmente na segunda-feira, assim como os demais serviços essenciais. O Maringá em Pauta desta sexta-feira fica por aqui. Um ótimo final de semana para você. Até segunda!